Em 2020, o maior evento de ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo de Mato Grosso do Sul será realizado em um novo formato. Vem aí o Integra UFMS Live. De 5 a 9 de outubro, você terá a oportunidade de conhecer a produção da UFMS no nosso site. Participe! Nunca a ciência foi tão necessária como agora.